Muito bem, vamos falar sobre a função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Uma aplicação disto. Vamos supor um vendedor que tem um salário fixo de mil reais e que ele ganhe mais uma comissão de 6% sobre as vendas que ele efetue. E vamos supor que X seja o valor dessas vendas que ele faz. Como é que nós podemos calcular o salário deste vendedor? S de X. S de salário e X é o valor das suas vendas, ou seja, o salário vai ser em função do X. É igual a mil mais 0,06 vezes o X. Esse 0,06 representa o 6% sobre as vendas que ele faz. Soma com o valor fixo, ou seja, o seu salário fixo de mil reais e você estará tendo o salário deste vendedor. Aqui vocês têm uma lei que é uma lei da função afim. Nós temos aqui a lei geral dessa função afim. F de X é igual a X mais B. O A é o coeficiente de X e o B representa o termo independente dessa função. Pois bem, o A é denominado coeficiente angular e o B é denominado coeficiente linear. Se este A, se esse coeficiente angular for positivo, essa função ela é crescente. Se este A for menor do que zero e for negativo, vocês vão ter uma função decrescente. O B, que é o coeficiente linear, o termo independente da função afim, é a ordenada do ponto aonde a reta corta o eixo Y. Porque reta representa o gráfico de qualquer função do primeiro grau. Vamos ver aqui um exemplo. Y é igual a X menos 1. Veja que nesse caso o coeficiente do X ele vale 1, que é o chamado coeficiente angular e isso caracteriza uma função que é crescente. O A é positivo. E veja que vocês têm aqui o coeficiente linear valendo o menos 1 e ele representa este ponto aqui, aonde você tem a reta cortando o eixo Y. Então veja bem, a função ela é crescente. Conforme aumenta a X, aumenta a Y. Vocês têm ela cortando no eixo Y, aonde vocês têm o menos 1, que representa então o nosso coeficiente linear. E este valor aonde a reta corta o eixo X é a chamada raiz dessa função. Como é que a gente sabe que a raiz aqui é 1? É só zerarmos a função. Se você pegar o X menos 1 e zerar esta função, vocês vão ter então o X valendo 1. Veja agora o outro exemplo aqui. Nós temos uma reta dada por esta lei, menos X mais 2. É uma função do primeiro grau. O A ele vale menos 1, que é o coeficiente do X. O B é o nosso termo independente, é onde vocês têm a reta cortando o eixo Y. Se o A ele é um valor negativo, menor do que zero, essa função é decrescente, conforme mostra esse gráfico, essa nossa reta. Veja que conforme aumenta o valor do X, o valor do Y ele diminui. Caracteriza, portanto, uma função decrescente. Veja que o 2, que é o nosso termo independente, o chamado coeficiente linear, é onde você tem a reta cortando o eixo Y. E este 2 aqui representa a raiz da função. Veja que se colocarmos no lugar do X aqui 2, menos 2 mais 2 a zero, vocês têm a função se anulando. É onde vocês têm a função nula, ou seja, a raiz dessa função.